Música Sobre os graus desta vida Andavas com perdita Em busca de uma afeição Eu, mulher, sou o filho Talvez-me gostar de ti Levar-te pela minha mão Te corris a meia-te e calmo E te esquecer pouco a pouco Nas horas mais passadas Eu, mulher, sou o filho O meu braço forte Que eu fiz o visto Os graus assortem Eu, mulher, sou o jovem E eu, mulher, graste-me Eu, mulher, sou o graus Eu, mulher, sou o visto Esse caos não te queira, não te queira o seu dia Tanto servem para subir, o ser vem para te dizer Se a vida há sete graus que são falsos, que são falsos, que são falsos Que tu tens de expulsar, por isso toma cuidado Que já não tens de lado, meus braços para te amparar Mas se algum dia voltar a cair e me encontrares Não temas rancor Volta, porque eu ainda sou o mesmo que te amparou e te ofereceu Esse caos não te queiras, não te queiras iludir Tanto servem para subir, como o ser tem prazer Não te queiras, não te queiras, não te queiras, não te queiras Não te queiras, não te queiras, não te queiras, não te queiras Tira a roupa